Nós temos um rapaz aqui, que ele perdeu o controle da motocicleta e não sabemos ao certo o que aconteceu aqui. Nós temos uma lombada aqui, mas temos mais à frente o canteiro e ele acabou, acho que, perdendo o controle de pé da lombada, do canteiro e olha só a distância que ele saiu linchando, hein? Onde a motocicleta foi parar. Tu vê a distância não foi pequena não, viu? Então a polícia militar foi acionada, está no local aqui, vamos mostrando a motocicleta aqui, ó. E a polícia realiza os procedimentos, nós estamos aqui, na realidade ele saia ali da avenida, rampou, passou pela Canã e deve ter rampado e passado direto, né? Pelo que a gente vê aqui, isso aconteceu. Só que não dá para conversar muito com ele, porque agora o atendimento é... Aqui é a Avenida Diamantes com a Avenida Canã, onde ele rampou o canteiro central e veio parar aqui nesse ponto. Mas apesar de tudo, né, pode agradecer a Deus, porque podia ter sido muito pior. Está meio desorientado, né? A pessoa fica meio desorientada mesmo, não mais com a pancada que levou. E agora ele vai ser levado aí pela equipe do SAMU, vai receber todo o atendimento. Está sentado, conversando bem. A equipe do SAMU tenta levantar informações. Pelo jeito é um corte, uma escoriação aí no corpo, né? Mas vai ser feito um atendimento aqui mesmo. Quando a polícia chegou, ele estava de pé, já estava andando aí e acabou se deparando com ele nessa situação. De imediato, o SAMU foi acionado. Alguém passar pelo local, presenciou o acidente e acionaram a equipe da Polícia Militar. E ele estava com uma... de uma volta e acabou rampando a faixa. Na faixa não, o canteiro central, na realidade. É um cruzamento aqui. Aqui tem acontecido alguns acidentes, tá? São duas avenidas que se encontram aqui. Canaã e Avenida Diamantes. Onde acabou ocorrendo, então, esse acidente. A equipe do SAMU conversa com ele. Vamos aguardar qual procedimento será adotado aqui. Pelo jeito não tem fratura. Nada nesse sentido, né? Mas pelo jeito vai ser levado ao hospital regional. Até bom que vá, que passa para uma avaliação. Ele está explicando, pelo jeito ele não quer ir também. Está explicando a situação dele. Ou agora vai. Ela está bem ralada, hein? Se ralou e não foi pouco, hein? Muito sangue, hein? A gente observa que é bom passar por uma checagem para não evitar que, de repente, tenha uma fratura, algo nesse sentido. Isso é bom no hospital que passa por uma avaliação toda. Mas como ele está bem, pelo jeito não sabemos ao certo. Ele está meio agitado, né? A pancada que ele tomou. Agora ele vai, sim, para o hospital regional. Vou abrir para ele entrar. Veio que mancando. Também a distância que ele foi. A Uniamoto parou. Ele deu uma lixada. Foi grande ali. Agora sim, o deslocamento para o hospital regional de Ariquemes. Ele continua recebendo o atendimento dentro da unidade. As viaturas da Polícia Militar aqui. A polícia vai fazer o registro do bloquinho de ocorrência deste acidente. Desta forma, o veículo também está ali, a motocicleta, pelo jeito que será levada. Vamos acompanhar aqui. Mas olha a distância que foi. Ele passou o canteiro central. Bateu o canteiro, que faz a ligação da canaã com a Diamantes. E veio lixando de lá. Que hora ele foi parar a moto lá. Falei que ele não estava tão devagar não, viu? Pedaços da motocicleta. E a moto vai ser levada aí pela equipe da Polícia Militar. Que foi acionada para atender a socorrência. E de imediato acionou a equipe do SAMU. Que forneceu o atendimento para esse rapaz aí. Vamos acompanhando aqui. O trabalho já praticamente concluído. E a motocicleta será levada. E a motocicleta será levada. Obrigado.